A urna eletrônica começou a ser usada no Brasil há 22 anos e mudou a história das eleições no país. No ano 2000, o Brasil teve a primeira eleição totalmente informatizada e os brasileiros passaram a conhecer os novos governantes poucas horas depois do fim das votações. A mudança veio com desconfiança por parte dos eleitores. De lá para cá, o Tribunal Superior Eleitoral vem testando o sistema e garante que a urna tem várias barreiras de segurança e que passou por testes. Desde a primeira eleição informatizada, o secretário de tecnologia do TSE diz que todas as suspeitas foram investigadas. E nesses 22 anos de utilização do processo eletrônico digital, não há sequer um caso de fraude comprovado. Evidentemente, existem várias suspeições. Todas essas suspeições são devidamente avaliadas e investigadas por órgãos competentes, como o Ministério Público e Polícia Federal. A realidade, o fato, o indicador é que nós temos até hoje nenhum caso de fraude. Mesmo assim, o Congresso aprovou em 2015 a obrigatoriedade do voto impresso nas urnas eletrônicas. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a adoção do voto impresso nessas eleições. O professor de Ciências da Computação da Universidade de Brasília, Jorge Henrique Fernandes, faz críticas ao sistema atual. Defende o voto impresso para a contagem do voto, porque diz que, como funciona hoje, a urna não é auditável. O TSE argumenta que se faz, a urna é auditável, mas a auditoria é um procedimento de verificação que dá ao auditor uma independência de ação para ele investigar, conforme a criatividade dele, o que é que pode ser visto dentro de um determinado sistema que ele precisa verificar se está correto. Atualmente, são feitos testes muito limitados no tempo e com relação à disponibilidade de ferramentas. O analista de informática da Câmara, Newton Franklin Almeida, trabalhava no TSE quando a urna eletrônica foi implantada no país. Ele diz que as mudanças adotadas tornaram o sistema melhor. As melhorias e as modificações que foram sendo feitas no projeto, como a questão de usar software livre, como a questão de implementar assinaturas digitais, como a questão de a preparação do software e a finalização dele ser feito em audiência pública. Então, isso tudo vem colocando cada vez mais transparência no processo, permitindo que a urna dê tranquilidade ao cidadão, tanto ao cidadão eleitor quanto ao cidadão candidato, de que os votos realmente são contatos corretamente. Algumas fake news que apontavam o Brasil como um dos únicos países a adotar o sistema informatizado movimentaram as redes sociais nos últimos meses. Mas, segundo o Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Social, o IDEA Internacional, no mundo 23 países usam urnas eletrônicas. A lista inclui Suíça, Canadá e Estados Unidos em alguns estados. Aqui na América Latina, México e Peru também adotaram o sistema eletrônico de contagem de votos. Mas, muito eleitor por aqui ainda desconfia da inovação. Não, não confio. Por que não? Sabe por quê? Porque a gente vive num país de muita manipulação, de muita corrupção. Entende? Então, tudo que eles querem fazer, eles fazem. A desconfiança, eu acredito que existe. Deveria ser o sistema igualzinho no país, de primeiro mundo. Ela ser de papel, seria mais seguro, né? Não é 100%. Tem que ter o recibo da urna. Se tiver que fazer uma apuração de alguma coisa, de alguma suspeita, né? Agora, com a urna eletrônica, a gente fica mais difícil, né? Acreditar, né? Não tem o meu físico. E como a impressão do voto foi suspensa para essas eleições, teve gente que resolveu agir por conta própria. Já circulam nas redes sociais aplicativos com ideias de como tornar cada eleitor uma espécie de vigia do voto.